Se você precisa de provas que idade é apenas o número, não precisa mais procurar, porque as estrelas que eu vou mostrar nesse vídeo vai te deixar encantado. Por mais que tentamos esconder, todos sabemos que lá no fundo estamos sempre envolvidos na indústria do entretenimento. E tá, e o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que todos nós temos fantasias e procuramos todo tipo de besteira por lá. Enquanto a maioria das estrelas dessa lista se aposentou, algumas permanecem ainda ativa e não tem planos de se aposentar tão cedo. Sem mais delongas, então confira aqui as 10 estrelas mais velhas do ano de 2023. Número 10, Ryan Connell. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem ela, ela é muito clássica. Ryan Connell nasceu em 12 de fevereiro de 1971 em Santa Clara. Quando ela tinha 9 anos, ela e sua família se mudaram para Idaho. Connell estreou na indústria em 1999 e se aposentou pela primeira vez em 2005. Mas, após uma década afastada da indústria, ela retornou em julho de 2015. Além de voltar, Connell também é mãe e mãe também de uma atriz chamada Dylan Fenix. Número 9, Julianne Ann. Julianne Ann nasceu em 8 de outubro de 1969 em Glace Daly, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela também é uma atriz americana e dançarina de destaque. Aos 18 anos, Julianne Ann começou a modelar e depois se tornou uma lutadora profissional de lama em Hollywood. Ela foi estrear em filmes em 1993. Lembrando que Ann cresceu perto de animais e desenvolveu o amor por cavalos. Mas, não pense besteira. Isso é apenas um gosto dela. E ela também é professora de aulas de piano e aprendeu a nadar como um peixe. Vale muito a pena ver os vídeos dessa coroa aí. Então, já vai lá e dá aquela pesquisada e comenta aqui embaixo o que você achou. Número 8, Tracy Lords. Tracy Lords nasceu em 7 de maio de 1968. Ela é uma atriz e cantora americana. Vale lembrar que Lords entrou na indústria cinematográfica usando uma identidade falsa para ocultar o fato que tinha 2 anos a menos de idade legal de 18 anos. Ela começou nos filmes e foi uma das atrizes mais procuradas na indústria do entretenimento durante a sua carreira. Ela foi uma atriz muito estourada nos anos de 1984. Número 7, Angélica Bela. Angélica Bela nasceu em 15 de fevereiro de 1968. Cacete, ela tem idade para ser minha avó. Deixando a zoeira de lado, ela foi uma atriz húngara que trabalhou principalmente e desfrutou da sua maior popularidade na Itália. Ela trabalhou com vários produtores alemãs no início de 1990. Infelizmente, você que quer assistir o vídeo dela, não vale a pena porque ela já faleceu. Ela faleceu 7 de maio de 2001, aos 53 anos. Número 6, Tori Rios. Tori Rios nasceu em 17 de junho de 1967. Ela é uma ex-atriz americana de descendência espanhola, francesa, norueguesa e inglesa. Tradução, na época dela, ela deveria ser... Beleza. Rios atuou em filmes entre 1988 e 1999 e também dirigiu vários outros filmes no início dos anos 1990. Ela também foi casada com o produtor de filmes Paul Norman. Digamos que ela é aquele típico de mulher da pepeca bem aveludada. Número 5, Amber Lain. Amber Lain nasceu em 3 de junho de 1972, na Finlândia. Esta loira, sempre sorridente, teve uma infância muito difícil. No início dos anos 80, ela se mudou para Los Angeles, onde trabalhou como dançarina exótica e também seguiu sua carreira na indústria em 2002. Parece ter sido uma boa decisão, principalmente que Amber tem uma carreira maravilhosa, próspera até hoje. Número 4, Ginger Lain. Ginger Lain, ou Ginger Lain, nasceu em 14 de dezembro de 1962. Ela se mudou para a Califórnia em 1982. Ela foi uma estrela principal do entretenimento dos anos 1980. Aqui, meus amigos, estamos falando de uma mulher muito estourada em 1980. Vale a pena pesquisar essa daí. Durante a sua carreira de 4 décadas, Lain desempenhou uma variedade de papéis e funções, incluindo atriz, performance, diretora, escritora, produtora e assistente de direção. Número 3, D'Auxman. D'Auxman nasceu em 25 de janeiro de 1960. Salve relembrar que ela está casada com o mesmo homem há mais de 30 anos. E mesmo casada, ela ainda fazia seus vídeos. Seu estilo de vida extravagante levou à indústria amadora e depois se tornou rainha das mifes. É bom lembrar vocês que mesmo casada, ela fez bem mais de 100 filmes. E você aí, teria coragem também de fazer em God Robert Madison casar com a atriz de filmes? Quero saber aqui nos comentários sua opinião. Número 2, Nina Hetley. Mari Luzi Hetman nasceu em março de 1959 e é conhecida profissionalmente como Nina Hetley. Ela é uma atriz, diretora de cinema americana e autora. Em 1992, ela dirigiu seu primeiro filme. Ela também é professora de universidades, mas não nos filmes Ensina a Vida Real. E não foi qualquer faculdade não, ela foi professora em Harvard, Bankley, Durman, Universidade de Wisconsin. E é isso, ela é uma mulher incrível. E em primeiríssimo lugar, Ennete Haven. Ennete Haven nasceu em 1º de dezembro de 1954. Ela é uma ex-atriz americana popular durante as décadas de 1970 e 80. Os amigos, nem sei como os caras via o vídeo dessa galera aí. Ela nasceu em Las Vegas e foi criada em uma família mormon. Quando tinha 17 anos, ela se casou com seu namorado, mas foram divorciados dois anos depois. Ela entrou na indústria em 1973. Essa é uma das mais clássicas, vale a pena você pesquisar. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje e espero que você tenha gostado. Se eu esqueci de algo, me avise aqui embaixo nos comentários. Vale a pena pesquisar alguma dessas atrizes só pra tirar curiosidade. Se você chegou até aqui, não se esqueça de dar aquela curtida, se inscrever no nosso canal. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!